Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nuconta, portabilidade de salário. Atualizando o vídeo da Nuconta sobre a portabilidade de salário. Vou explicar para vocês como fazer a portabilidade da Nuconta. Atualizando o vídeo 1, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, você clicando na opção Depositar, vai aparecer Depositar por Boleto, Depositar por TED, Receber Salário, receba seu dinheiro diretamente na Nuconta. Então, você terá essas opções pelo aplicativo da Nuconta, clicando então em Depositar, tá certo? Então, abrirá para você a seguinte informação, portabilidade de conta salário. Ao fazer o pedido de portabilidade, você concorda em receber seu salário na Nuconta. Vamos precisar da razão social e do CNPJ do seu empregador, além do nome do banco, em que sua empresa processa a folha de pagamento. Se não souber alguma dessas informações, procure o RH de sua empresa. Portanto, vai abrir para você colocar o CNPJ, o nome da empresa que você trabalha, e em seguida, o nome do banco onde você recebe o seu salário. Você confirma, e aí, nos próximos dias, você vai receber o seu pagamento, o vale ou o pagamento no quinto dia útil, depositado na conta do Nubank, no caso, a Nuconta. Mas como que funciona essa operação, Leandro? Vamos entender que eu recebo o meu pagamento através do Bradesco. Então, o que eu faço? Com o meu contra-cheque ou lerite em mãos, lá em cima, geralmente, tem o CNPJ, o nome da empresa e o nome do banco onde você recebe o seu salário atual. Vamos pegar o exemplo do Bradesco. Eu quero tirar meu dinheiro do Bradesco e transferir para a Nuconta. Então, eu cadastro esses dados que eu falei para você na Nuconta e no próximo dia que for cair o seu pagamento, demora uns 10 a 15 dias para atualizar o sistema. Então, pode ser que se você fizer isso próximo do seu pagamento, não vai ocorrer o pagamento imediato, só vai ocorrer no próximo pagamento. Então, você fazendo isso, o seu pagamento bate aqui, cai aqui. Leandro, eu posso encerrar a conta, então, do Bradesco para cair na Nuconta? Não. Você não pode encerrar a conta do Bradesco. Por quê? Porque a sua empresa, onde você trabalha, tem um convênio com o Bradesco. O dinheiro é depositado no Bradesco nessa conta que você tem. E do Bradesco joga automático para a Nuconta. É uma operação muito rápida, você nem percebe nada. Porém, quando cai na conta da Nuconta, sai lá como transferência. Você vai ver que foi com uma transferência. E se você deixar cair no pagamento direto no banco, onde sua empresa tem o convênio, entra como pagamento de salário. Mas, Leandro, se eu vou transferir o dinheiro para a Nuconta, por que então que eu vou ficar pagando taxas no Bradesco? Aí você tem duas formas. Geralmente, se você não utiliza a conta corrente do Bradesco devido às taxas que você paga, você pode transformar essa conta em uma conta essencial, sem tarifa alguma. O banco é obrigado a ceder para você esse tipo de conta. É autorizado pelo Banco Central. E aí, você mantém essa conta como conta essencial, não paga tarifa nenhuma. A outra opção é transformar essa sua conta em uma conta salário. Aí você passa para o RH da sua empresa, essa nova conta salário do Bradesco, e eles vão fazer para você o pagamento automático cai na Nuconta. Se você quiser manter a mesma conta e transformá-la apenas em um pacote essencial, sem tarifa, também você pode. Tá bom? Lembrando que eu estou dando o exemplo do Bradesco. Isso serve para qualquer banco. Santander, Caixa, Brasil, Banco BRB de Brasília, Banco do Amazonas, em qualquer estado, banco de qualquer lugar. Com exceção das cooperativas que cada um tem sua regra. Tá ok? Nós estamos falando de bancos e fintechs. Cooperativas, eu posso transferir também para o SICOB, para o Credial, depende da cooperativa. Você tem que falar com a cooperativa se eles aceitam fazer o pagamento de salário por eles. Agora, lembre-se, ao fazer a transferência do seu banco para a Nuconta, e você tem um cartão de débito para fazer saque nos caixas 24 horas, você irá pagar R$6,50 por saque, caso você queira fazer saques. Agora, se você tem outra conta e transfere o dinheiro do Bradesco para a Nuconta, para você não pagar tarifa, e você não faz saques em nenhum banco, nem caixa 24 horas, ok, é para você esse tipo de conta, então, que você não vai pagar nenhuma tarifa, realmente, se for usar apenas no débito, nas maquininhas. Agora, se fizer um saque, R$6,50 você vai pagar por saque aí. Se você faz mais de dois, três, quatro, cinco saques, não compensa, porque aí existem outros pacotes de serviços dentro do banco, com taxas menores, que também você não pagaria. Lembrando que a conta essencial do banco, você também não paga tarifa alguma, se for o caso, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje, referente aos esclarecimentos sobre a Nuconta Portabilidade. Geiciane Fernandes, um grande abraço! Rafael Levi, um grande abraço para você também! André Xavier, um grande abraço! Tiago Moreira, um grande abraço para você também! João Evangelista, um grande abraço para você também! E a galera de Campo Mourão, o pessoal de Ponta Grossa, no Paraná! Um grande abraço para todos vocês! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Até o próximo! Fique com Deus!